mas é flash 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 eu jurei que você tava aqui flash não zoou com a minha cara desse jeito não mano não tô ficando louco nesse nível velho eu vi não 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 eu vi o flash estava aqui eu vi ele eu olhei para essa pessoa cadê não 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 pode ser não 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 eu tô ficando maluco eu estou ficando maluco o flash estava na minha frente eu virei as costas e eu virei de novo e ele não dá mais lá eu tô ficando louco cheguei a conclusão que esse trabalho está me achando louco é eu tô ficando maluco eu não sei o que fazer a cidade está um caos todo chefe do crime atacando por todos os lugares e eu não faço a mínima idéia do que eu tenho que fazer nesse lugar chorar talvez seja a solução chorar com certeza vai ser a solução eu não faço ideia do que eu tenho que fazer nesse lugar então o lance que eu fiz para enganar o ned sobre não ser mais o arqueiro verde para ele pensar que eu não sou realmente mais o arqueiro verde vai ter que acontecer porque eu não sei não sei o que fazer eu tô ficando maluco eu juro que tinha um flash na minha base cheguei lá não tinha ninguém alguma coisa está errada alguma coisa está errada mas não é possível não é possível velho não é possível velho alguma coisa que isso mano não é possível eu tô ficando maluco e agora eu não sei nem porque eu vim aqui eu vim para tirar uma conclusão que eu preciso sai sai daqui me larga me larga saco caraca meu deus é ajuda ai caraca oi ai não ferrou ferrou muito eu tô bem também eu vou tirar conclusão agora vou explorar todos os andares agora desculpa alguma coisa nesse hotel idiota ou não eu tô mano eu tô ficando eu tô ficando maluco esse mano não eu jurei que eu tive alguma coisa eu tô ficando louco mano não dá para mim ser aquele verde mais não será que eu tô ficando maluco será que eu tô enlouquecendo cara agora eu vou ver todos os andares essa porcaria mano eu tenho que encontrar alguma coisa que não é possível velho eu não sou louco mano eu eu acho quer dizer eu não era louco ai caraca mano eu não sou louco seus camadas de filha da bike mano eu não sou louco sai eu vou ser pra porta a frente sai tchau camada de palhaço eu não sou louco mano eu realmente vi eu sou louco eu acho que eu tô sur... quer saber alguma coisa? Tem que fazer também, palhaço Ai, caramba Não Eu sou Eu não sei o que tá acontecendo Eu já tô maluco demais, mano E eu acho que realmente eu vou Mano, eu juro que eu vi o flash na minha frente Não tinha flash Eu tô, mano, faz quase, sei lá, seis meses Que eu tô invadindo aquele prédio Eu sei que tem alguma coisa ali e eu não encontro Quer saber uma coisa? Eu vou continuar a minha vida Desculpa, pai, foi mal Foi mal mesmo Eu realmente tentei, mas não consegui Continuar o seu legado Desligar a base Assim que eu sair Ativar o protocolo porta do celeiro Chega Esse trabalho tá me fazendo mal já Eu tô ficando maluco E agora eu desisto Pra nunca mais voltar Eu nunca mais vou usar esse capuz Eu nunca mais vou Maria Eu não as sameis